Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a pronúncia e o significado dessas três palavras. Bem, essas palavras podem trazer um certo problema pra gente na hora de pronunciar. Eu tenho visto em alguns comentários de posts meus, tanto no Facebook como no Instagram, algumas pessoas que não entendem de inglês, falando que, ah não, vão me entender na América porque a pessoa veio pra Orlando e a maioria das pessoas aqui entende espanhol e consegue dar um jeito de entender. Mas aqui o objetivo dessa página é te ensinar em inglês pra que você não passe necessidade. Não é inglês só pra você ser um turista. É o inglês pra você conseguir um emprego no exterior, talvez, você conseguir entrar numa faculdade no exterior. Então é muito importante que a sua pronúncia seja precisa. Esqueça o sotaque. O sotaque todo mundo tem. Eu tenho sotaque. A questão é a pronúncia. Se a sua pronúncia for errada, a pessoa pode entender uma outra coisa, mesmo que esteja num contexto diferente. Depende da paciência de quem tá te escutando. Valorize a pronúncia, porque ela é muito importante. Então vamos lá. Se você está acompanhando esses vídeos sobre pronúncia de pares mínimos, palavras que mudam somente uma consoante ou uma vogal no seu som, você já deve saber que as palavras que tem o i que nós estamos apresentando, geralmente tem o som de e, ai, ou i quase nunca. A gente só tá usando o som de e. E vai ser o caso daqui. E essas duas palavras que tem ea ou ee, o som vai ser de i. Então fica mais fácil entender isso desde o início da aula. Essa primeira palavra significa ainda. Mas essa não é a única tradução dessa palavra. Depende sempre do contexto que ela for usada. E a pronúncia é still. 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 I still need you. Eu ainda preciso de você. I still need... Ah, e tem aquela do U2 também. But I still haven't found... What I'm looking for... Já as outras duas palavras são homófonas. Elas têm a mesma pronúncia, só que significam coisas diferentes. Essa primeira significa aço, como o homem de aço. Man of steel. Steel. Já essa outra palavra significa roubar. To steal is to secretly take something that belongs to someone else. Roubar, furtar. Hey, don't steal that. Stealing is against the law. Good artist copy. Great artist steal. Still, steal e steal. Espero que você tenha gostado. Marque os seus amigos, deixe o seu like e te vejo na próxima aula. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Tchau, tchau.